Pessoal, olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo, espero que vocês estejam todos bem Hoje eu vou gravar mais uma saga aqui do sítio, mais nana Hoje nós vamos tentar fazer o que, nana? Varrer um pouquinho do terreiro Puxar o arame Leandro tá ali pelejando com a feijoada que não pode faltar Nós aqui já estamos morrendo de fome, pessoal Então curte, compartilhe, deixe seu comentário Tô adorando, né, tá fazendo essa saga pra vocês E um grande abraço e bora Bom dia, meu povo Bom dia Gente, eu juntei um lixozinho ali, olha Que é o lixo do povo da rua aqui atrás Pra queimar Dei uma limpada de mato ontem aqui, mas Ontem Vai se descer, minha filha E uma cacaba É terminando e voltando pra trás É Marinho, eu arranquei o mato, eu mato Saiu eu e lá do... É... Caqueando o terreiro todinho Ontem Ontem de noite A gente faz uns três dias que a gente tá por aqui E a armela e adianta apareceram hoje A outra ainda tá na rua É a nana chegar pras coisas acontecerem Leandro disse, eu vou buscar a nana, diga ela que se ajeite Não, gente Aqui não se soa, gente Tá desanimado demais Chega a dar uma tristeza Só é bom quando tá todo mundo Os meninos tão lá dentro na rede Se balançando Olha, Lini Tá vendo, mulher Se isso aqui fosse daquele lá que vendia Que fosse... Nós tá rera rica, não era não? Pensa aí, ó Fecha, hein? Daquele que o povo bota nas sobremesas, gente Olha Não era, não, né? Minha filha aqui tem tanto Nós tá veras ricas, milhares Ricas Mas tava ricas, milhares Mas nem não Olha, minha gente Um pé de bordo Esse bordo é medicinal As mães sabem pra que serve E também serve também pra emagrecer, olha Diz que toma com limão Pé de bucho Mas, minha filha, diz que é amargo igual fé Crente aos pais Olha, minha gente O que foi que fizeram aqui, ó No sítio Olha, não sei se foi o urmino Que... Valeu, meu pai do céu Quer torar essa gaia? Foi o urmino daqui de casa mesmo? É, Leandro Aí esse aqui a gente tá fazendo pra queimar Que é o lixo que o povo O povo da rua Derrumi Olha o que fizeram, olha Cortaram e levaram a casca Pra fazer lambedor Pra fazer remédio Pra fazer cozimento Diz que é bom pra coluna Não, não diz que é medicinal Pra coluna Pé de seriguela Ô, meu Deus do céu Ainda tiraram outra lasca dali, olha Essa ali é a que tiraram Foi dali, foi? Ó Ó Botar uns pitbulls na corrente Tá vendo, olha Onde dão pra tirar Eles tiram Ó a abelha de Arapuá Tá vendo, olha Morte, não Que linda, né? Olha, minha gente A gente tem que tirar esse Esse aceiro aqui todinho Lá pra baixo Ou seja Tamo lascada, hein? Esse aqui tá quase Quase seco Ó Boa lá, minha gente Sobeiro Sobeiro Bom dia Tudo bom? Como é que vão as coisas? Boa, né? Hoje tem feijoada De novo O povo que gosta de feijoada E frango Frito Vamos fritar ainda, né? Tá cortadinho E arrozinho escorrido Ó Bem soltinho Mundo já almoçou Não foi, Mundo? Hã? Olha Aqui já tá esquentando Antes que a panela tava queimando Tá Tá O tempo aqui tá tão bom Friozinho Minha filha agora fez frio ontem Viu? Tá uma delícia Ó, Maria Oi Rafa já tá pedindo almoço de novo Rafa já almoçou também Rafa já almoçou Olha quem acordou Tá deitado Hã? Tá deitado Tá aparecendo os roncos tudinho por aqui Mandinha Polvo Mostra aqui a feijoada Não dá pra nem ver É o Leandro que gosta de feijoada Leandro que gosta é ele Quando eu faço não cobra nada E avaliza Tá? Até avaliza como Pra não avar Bem frito Bem fritinho Viu? Uma delícia Olha minha gente Eu vou dizer a vocês Viu? Foi ela que esqueceu A panela Viu? De fazer o bolo Eli O que é que você tem a dizer? Não deu pra trazer não Porque eu vim de moto Era pra trazer a panela de ferro e a boleira Nós temos os ovos, o leite, a farinha E fazer um bolinho Dá pra fazer ontem Aí faltou o carvão Era na rua, não foi? Foi Não sei lá que não é pra fazer Lá foi um, menos dois Só tem massa lá Tem massa mole Tinha ficado bom mesmo E o menino Tinha tudo E o menino gosta, né? Uhum De bolo de chocolate De laranja De cenoura Tinha cenoura Tinha ficado bom mesmo Cenoura é bom Porque eu acho Quando faz cenoura Porque eu não faço a cenoura Né? E é nutritivo, né? Pra as crianças é bom Bolo de beterraba Já fiz um bolo de beterraba? Não Eu já fiz Já vi Já vi Que eu assisti no canal Meu Deus de quem Que agora eu não vou lembrar não Beterraba Não sei se foi no vídeo No O povo do círculo Tá pensando que eles querem bolo Sem sabor Trabalhador Mas pra casa Não quer bolo Sem sabor não Você quer sabor Mas antigamente Até bolo de caco O povo comia, né? Cuscuz Não, cuscuz Eles gostam da farofa de cuscuz Se tiver salsicha Rotandela Aí eu vou usar a farofa Eles gostam Mas agora se fizer bolo De caco Se bolo sem sabor Sabor natural Não quer nem Não gosta não Hum, esse trabalhador Bolo de cenoura Bolo de leite Tá aprumado com esses trabalhador Pra botar um dente de alha Gente, Nana Hoje tava chique Minha filha Ela veio com o marido Hum, Damião Damião veio comprar As vacinas Pra bezerro Não foi, Nana? Foi O bezerro tá doendo Ela tá doendo Foi O bezerro de Nana Nasceu com as pernas fracas Pessoal Se alguém souber Alguma coisa aí, ó Deixa nos comentários Já a segunda cria, né Nana? Que ela tem as pernas mole É Fraco O Damião E Damião Diz que é o boi Que o boi Que é fraco Os bezerros Nasce fraco Das pernas Nana, botando uma cebolinha, ó Gente, fica tão delicioso Gente, olha os cachorros Agora esses cachorros Sabem, Deus Cristo De onde é? Que aqui mesmo tem nenhum Cadê que quando o povo Vem roubar as macaxeiras Vocês pegam, hein? Seus sem vergonhas Gente, ó Daqui a pouco A gente vai começar Para o mês, né? Começar a limpar os cajueiros Que os cajueiros Já tá florecendo Olha que benção Ficou, foi cheirando Viu, Nana? Ficou, foi cheirando Agora me deu até fome É, eu só gosto de frango Viu, uma cebolinha Dá um saborzinho gostoso, né? Uhum, gato Ah, gato Cadê Creusa, hein? Hum Ai Perdeu Creusa Vou botar o almoço A pavar Eu queria ir, mano Hoje em dia é assim Os meninos foram comprar Um caro de porco Eles trouxeram mais Dois Eu acho que lá não tem, né? Fica bem pouquinho Ai Pena na cumbuca, olha 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 Uma delícia Esse aqui é o meu Esse aqui é o meu favorito, olha Faz galinha, olha Isso aqui assado é tão gostoso Gente, mas tá cheirosa ali Vamos arrancar o arame Tentando Não podemos arrancar não Ali, tá preso ali Olha Banda pra cá Nós retiramos o arame aqui todinho Com sacrifício Aí tem dois arames Oi, pessoal Gente, olha a lua já Tá vendo? Olha a unha da pessoa Como fica na roça Cheia de grude É difícil, pessoal Porque tá tudo aqui Por dentro do agave Eita, não A gente nem apoiou As vassouras hoje, não foi? Gente, ó Puxando o arame de cerca Que a gente vai aproveitar Esses arames, né? Minha gente, é uma peleja Aqui na roça, viu? Não tava indo Puxar o arame ninguém foi, né? Foram pra serra Essas lindezas, olha Eu disse a ele, Nana Eu disse a ele Que essa espada de São Jorge É de Nana Não é pra arrancar, não Perguntei de mundo Ele disse o quê? Ele tá dizendo Foi meu avô que mandou Meu avô não mandou nada, não Onde o corrado mandou Que a ruta cobra Que inveja é essa Que eu plantei, né? O quê? Que eu plantei lá Foi tu, não Por quê, não? Mas eu sei que pera Eu vou comer, manda Desse pé aqui, ó Será que para o ano Ele vai dar pelo menos Fulô? Ele vai dar pra nós Pra trazer mais comida Ô, povo Nutella Meu Deus Apanhando mais de quê? Apanhando nessa moto aí Mais de quê, tudo? Apanhando de salinho, olha Ô, meu Deus Agora bateu Só bateu? Foi pé Oxe, entende? Foi pé daqui pra lá? É, mas na vinda Vem mesmo O que tá bastando Tem que sair no trame Dá pancada Sim, porque a embriagem É no pé É porque você não tem prática Vocês enfrentaram a ladeira Do Lajeiro Ou rodearam por baixo Gente, isso aqui é Os irmãos da minha mãe, ó Que vieram visitar Meu avô Pegando lá Por a casa de Madinha Rita A casa de Tonha E já subindo Pra casa da tia Olha o que tinha casa Gente, olha Já escureceu Né? Lando Tchau Tchau Nana Fechando a porta Tchau, pessoal Fechando a porteira because of the Tchau Tchau E aí Tchau Obrigado.